Então, irmãos, vamos dar prosseguimento. Vamos dar continuidade. Nós vimos na primeira parte da manhã que a fé é uma adesão do homem a Deus. Nós vimos também que não basta apenas dizer que se tem fé, que não basta somente dizer que temos fé, mas que é preciso responder antes em quem eu tenho fé. Nós vimos também que para nós cristãos a crença em Deus está inseparavelmente unida a crença em Jesus Cristo. Jesus veio nos revelar quem é Deus. Jesus veio nos revelar quem é Deus. Às vezes as pessoas perguntam como você tem certeza de que aquilo que você diz que Deus é corresponde a de fato aquilo que Ele é? como está seguro de que o que você diz que Deus corresponde a de fato aquilo que Ele é? E normalmente nós respondemos. E normalmente nós respondemos. Porque Ele disse quem Ele era. Porque Ele disse quem Ele era. Quando você quer conhecer uma pessoa, quando você quer conhecer uma pessoa, é necessário que você seja apresentado a ela. É necessário que você seja apresentado a essa pessoa. E pela convivência com ela. E pela convivência com essa pessoa, você vai conhecendo melhor a ela. Você vai conhecendo melhor a ela. Porém, o melhor conhecimento não é o que você julga sobre o outro. Não é o que o outro fala sobre o outro. Mas o que o outro fala sobre o outro. Sino o que o outro fala de si mesmo. Muitas vezes nós achamos algumas coisas sobre os outros. Muitas vezes nós pensamos, juzgamos sobre os outros. Que quando nós conhecemos melhor a pessoa. E quando conhecemos melhor a essa pessoa. Nós dizemos. Nós decimos. Eu fiquei surpreso. Me fiquei surpreso. Surpreendido. Eu pensava que você fosse assim. Pensava que tu fueras assim. Mas convivendo contigo. Pero conhecendo-te mais. Percebi que não era o que diziam. Percibo que não era o que diziam de ti. Você é muito melhor. Tu és muito melhor. Eu preciso conviver. Necesito convivir. Para saber quem é o outro. Para saber quem é o outro. No caso de Deus. Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Ele nos revelou quem era. Ele nos revelou quem era. O que nós falamos acerca de Deus. O que nós falamos sobre Deus. Não é o que nós achamos sobre Deus. Não é o que nós pensamos sobre Deus. Não é a nossa opinião pessoal. Não é a nossa opinião pessoal sobre Deus. Mas o que Ele revelou para nós. Sendo o que Ele nos revelou. E o que foi que Deus revelou para nós. E o que foi que Deus nos revelou. Que Deus, que Ele é amor. Foi uma revelação surpreendente Nunca na história humana Apareceu nenhuma divindade Que se identificava com o amor No paganismo Antes da fé cristã A concepção de Deus que havia Era de um ser superior Pulverizado em divindades Com crenças variadas Onde os elementos da natureza Eram como deificados Tornados deuses E a fé cristiana nos mostrava Que Jesus é o único caminho Que nos leva ao Pai O cristianismo veio nos dar O verdadeiro rosto de Deus Que as outras religiões anteriores Intuíam a sua existência Intuíam em sua existência Mas que não tinham a certeza Quando São Paulo foi pregar na Grécia Para os gregos Para os gregos Eles se referiam ao Deus desconhecido Habiam nombrado ao Deus desconhecido Porque os gregos eram extremamente politeístas Porque os gregos eram politeístas E acreditavam em muitas divindades E creiam em muitas divindades E para não ocorrer o perigo E para que não se passasse Para que não tivesse o perigo De ficar um Deus fora De ficar a existência De algum Deus fora Para não acontecer o perigo De ficar um Deus fora Eles criaram a imagem De um Deus desconhecido E quando São Paulo andava por Atenas Vendo as imagens Dos inúmeros deuses gregos Ele viu a imagem De um Deus desconhecido E ele quando começou A pregar para os gregos Ele partiu Do Deus desconhecido E ele disse Vejo que vocês são homens religiosos E quero falar para vocês De um Deus que vocês não conhecem E ele falou sobre Jesus Cristo Então a certeza que temos De que Deus é quem ele diz que é De que Deus é quem é É a segurança que temos De que Jesus é o Filho de Deus E que Jesus é o Filho de Deus E que diz para nós E que nos ha dicho Quem é Deus Quem é seu Pai Quem é seu Pai Quando um apóstolo pediu para Cristo Quando um apóstolo pediu a Jesus Senhor mostra-nos o Pai Senhor mostra-nos ao Pai Jesus respondeu Jesus lhe respondeu Há tanto tempo estou contigo Hace muito que estou contigo E tu não me conheces, Felipe E tu não me conheces, Felipe Jesus se identificava claramente com Deus Jesus se identificava claramente com Deus Quem vê a Cristo Vê a Deus Porque Jesus Cristo Porque Jesus Cristo É o rosto de Deus É o Filho de Deus É o Filho de Deus Nós não falamos de um Deus qualquer Nós falamos de um Deus revelado por Jesus Cristo E quem é este Deus revelado por Jesus Cristo? Quem é este Deus revelado por Jesus Cristo? É um Deus que é amor Que surpreendeu os ouvintes primitivos Que surpreendeu os ouvintes primitivos Porque até então nunca Ninguém havia falado Porque até então Ninguém havia falado De um Deus tão próximo De um Deus tão cercano Mesmo no Antigo Testamento Mesmo no Antigo Testamento A percepção de Deus que existia A percepção de Deus que havia Era um Deus distante Era um Deus lejano O El Shaddai O Deus da Montanha O Deus da Montanha Que o homem não podia tocar Se não era destruído A percepção de um Deus puro Onde o homem era impuro E que precisava se purificar Para poder tocar esse Deus Era um Deus inacessível Que cuidava daquele povo Mas que as pessoas tinham certos temores Não era um Deus próximo Não era um Deus cercano Era um caminho pedagógico Era como um caminho pedagógico Onde Deus ia se revelando Onde Deus ia se revelando A um povo A um povo Para se plenificar Para plenificar Na vinda de Jesus Na vinda de Jesus Quando eu toco em Jesus Cristo Quando eu toco em Jesus Cristo Eu toco em Deus E vendo a Cristo E vendo a Cristo Eu vejo Deus Vejo a Deus Por isso nós podemos dizer Por isso podemos dizer Deus é amor Deus é amor Deus não nos ama Pelo bem que nós fazemos Deus não nos ama Não nos ama Por o bem que nós fazemos Somos acostumados A viver em uma sociedade Estamos acostumados A uma sociedade Em que o nosso valor É vendido Em que o nosso valor Está Medido Pela capacidade Daquilo que nós somos Capazes de produzir Infelizmente Em muitos lugares do mundo O ser humano Está como descartado Por causa da sua idade Por sua idade Por suas deficiências Por sua incapacidade De produzir Em muitos países O aborto é aprovado Onde se descarta Os bebês Dizendo que Dizendo que ali não é vida Dizendo que ali não é vida O cristianismo Vem nos mostrar O valor sagrado Da vida E que cada pessoa E que cada pessoa Tem um valor único Tinha um valor único Não existe ninguém Na face da terra Igual a você Igual a ti Você é único Com suas qualidades Com suas qualidades E defeitos Com suas virtudes Com suas fraquezas Com suas debilidades Tua pele é única Tua altura Tua altura é única A textura Do teu cabelo É único Tu és uma pessoa Amado Amado Porque tu és Quem és Amado Porque tu és Quem é Tu não és amado Por algo que tu fazes Tu não és amado Por algo que haces Eu tenho essa experiência Eu tenho na minha casa Três filhos Tengo três filhos E os amo muito E os quero muito E muitas vezes Já tive experiência E muitas vezes Tenho experiência Da desobediência Dos meus filhos De la desobediência De mis filhos Algo do tipo Por exemplo Eu peço para eles Escovarem os dentes Eu lhes digo Lave os dentes São pequenos São chicos E eles ficam fazendo Hora para não ir Como que sigam Hacendo tempo Para não ir Lavar os dentes E eu tenho que dizer João Pedro Vai escovar os dentes Eu tenho que decirles João Pedro Dá lavar os dentes João Pedro Os dentes João Pedro Um, dois, três João Pedro Um, dois, três E o três Ele sabe Que minha última tentativa E aí dispara A quarta tentativa É quando eu chamo O nome completo João Pedro Santo de Souza Quando ele ouve O nome completo Ele diz Acabou meu tempo E corre para a bandeira Eu amo meu filho Quando ele escova os dentes Mas mesmo que ele nunca mais escovasse os dentes Que Deus nos livre Eu continuaria a amá-lo Eu seguiria amando Porque o amor Não impõe condições para amá-lo Porque o amor Não impõe condições O amor de verdade O amor de verdade Acolhe e aceita o outro Acolhe e aceita o outro Deus é assim conosco Assim é Deus com os outros Deus não impõe Nenhuma condição Para nos amar Deus não impõe condições Para amá-lo Outro dia Certa ocasião Uma pessoa Uma certa vez Uma pessoa Disse para mim Me dijo Cara Madeli Eu acho o caminho de Deus Muito bonito Cara Madeli Me parece o caminho de Deus Muito lindo O caminho da igreja Muito bonito O caminho da igreja Muito bonito Mas eu não acredito Que seja para mim Eu preciso primeiro Melhorar muito Eu sou uma pessoa Muito afastada Eu sou uma pessoa Que não rezo Eventualmente Vou à igreja A minha fé É muito pequena Eu preciso Trabalhar mais A minha própria fé Quando eu estiver pronto Quando eu estiver Um pouco melhor Eu virei para Deus E eu sempre digo Para pessoas que me dizem isso Se você esperar Um dia ser bom Se tu vas a esperar Que um dia seja bom Para vir para Deus Para ir a Deus Tu nunca virás Nunca vendrás Porque será A santa bondade de Deus Na tua vida Porque será A acção De la bondade de Deus Em tua vida Que te tornará bom Que te volverá bom Será Deus Que irá te converter Será Deus Que irá te convertir Venha para Deus Como você está Venha a Deus Como tu estás Com tudo que você é Deus te aceita Deus te aceita Como tu és Porque ele te ama Porque te ama Quem é pai Aqui entende O que eu vou falar Quem é padre Aqui vai entender O que eu vou dizer E quem ama Também entende Quem ama Também compreende Quando nós amamos A pessoa Quando amamos A uma pessoa Nós amamos Pelo fato De ela ser Quem ela é Amamos Por o fato De que é O que é Se eu só amo A pessoa Porque se eu amo A uma pessoa Esperando que ela me De algo em troca Esperando que me devuelva Algo Provavelmente Não é o amor Verdadeiro Não deixa de tocar Um pouco no amor Não deixa de tocar Um pouco no amor Não deixa de tocar Não deixa de ser Uma forma De amor Porém O amor Verdadeiro Ama o outro Pelo outro Ama o outro Certa ocasião Uma senhora Me procurou Pedindo para eu Rezar pela conversão Do seu marido Pedindo que rezara Por a conversão De seu marido E ela dizia Por favor Reza para que Meu marido Se converta E eu disse Por que a senhora Quer tanto que ele Se converta Porque se ele Se converte Eu virei Para a igreja Porque ele nunca Me traz de carro Para a igreja E eu não suporto Pegar o metrô Se ele se converte Ele me trará Para a igreja E vai deixar Eu vir mais Outras vezes Para a reunião E eu olhei Para aquela senhora E disse Eu entendo O desejo Que a senhora Tem na conversão Do seu esposo Eu entendo O desejo Que tu tens De a conversão De seu marido Mas a motivação Está errada Você precisa Que ele se converta Para o bem De ele mesmo Para a salvação De ele mesmo Para a salvação De ele Para que a qualidade De vida dele Melhore nesta terra Para sua qualidade De vida Melhore nesta vida A referência Não é você A referência Não é você É ele Porque a referência É um amor É sempre o outro E não a mim mesmo E não eu mesmo Deus nos ama assim Deus nos ama assim De forma única De maneira única Deus não impõe nada Para nos amar Deus não nos impõe nada Para amar Claro que ele nos quer santos Claro que ele nos quer santos Mas não é condição Para sermos amados Nós sermos Para que seamos amados Nós sermos Estarmos prontos Estar listos Deus nos ama Do jeito que nós somos Mas nos ama demais Para nos deixar assim Deus nos julga Pelo rosto Deus não nos julga Pelo dinheiro Que temos na conta bancária Deus não nos julga Por la plata Que temos no banco Deus não nos julga Pelo nome De nossa família Deus não nos julga Por o nome Pelo apellido De nossa família Deus não nos julga Pelo nosso passado Não nos julga Pelo nosso passado Deus nos ama porque Ele é amor Ele não ama por causa daquilo que nós fazemos para conquistar esse amor Ele nos ama porque nós somos seus filhos e nós tocamos nesse amor quando nós percebemos que Deus nos criou como homens livres nós não somos marionetas de Deus nós não somos marionetas nas mãos de Deus Deus poderia ter nos criado como marionetas mas que sentido teria o amor? se o outro responde de forma obrigada a isso talvez aqui no Chile isso não exista mas no meu país é frequente você encontrar cartazes afixados nas paredes de mulheres que trabalham com o ocultismo que fazem a seguinte oferta e dizem assim traga o seu amor de volta traga quem você ama de volta traga quem tu amas de volta pague a mim o valor X e eu trarei de volta o teu são pessoas que trabalham com forças ocultas que não tem a ver com nossa fé e às vezes algumas pessoas desavisadas vão e às vezes algumas pessoas que não conhecem vão e eu fico pensando e eu me pongo a pensar o que leva uma pessoa a buscar o amor? que leva uma pessoa a buscar o amor? achando que valeria a pena creyendo que valeria a pena trazer alguém com esta força traer alguém com esta força sem uma característica do amor verdadeiro é a liberdade quem ama dá ao outro a liberdade isso funciona até o amor humano isso funciona também o amor humano as chicas do Brasil muitas delas são muito ciumentas dos seus namorados e algumas delas têm costume de pegar o celular e ver os números para quem o namorado ligou claro que isso não acontece com as meninas do Chile mas as meninas do Brasil algumas fazem isso e os rapazes ficam muito machos aborrecidos e dizem assim e dizem eu não suporto ela fazer isso comigo e quando eu vou falar com as garotas elas me dizem mas ele é meu ele pertence a mim eu gosto dele eu tenho medo de perdê-lo eu tenho medo de perdê-lo e eu sempre jogo para elas que amor é esse que você precisa ficar vigiando e acompanhando e julgando para ter a certeza de que está contigo que garantia tu terás no futuro de que ele estará contigo quando tu não puderes mais vigiá-lo o amor pressupõe a liberdade o risco da liberdade é verdade que se pode usar mal essa liberdade e quando nós usamos mal essa liberdade nós pecamos mas é um risco que Deus quis correr conosco por isso que ele nos criou livres para inclusive rejeitá-lo que seria a pior dor do mundo para ele quem é pai e mãe entende o que eu estou falando os que são papás e mamás que entendem o que eu digo você imagina um filho seu dizer que não lhe ama ontem eu tive uma experiência interessante aqui eu tive uma experiência interessante estava conversando com minha filha e estava conversando com minha filha de nome Esther que se chama Esther por Facebook estava compartilhando a minha estadia no Chile e depois de conversar com ela no Facebook eu a chamo carinhosamente de Tete o nome dela é Esther e eu chamo de Tete depois de conversar sobre minha viagem ela tem 14 anos eu coloquei eu escrevi embaixo te amo muito Tete e fiquei esperando a resposta e a resposta não veio a minha filha ela aprendeu inglês na internet e eu escrevi embaixo você não vai escrever Micho que parece que significa eu também e botei uma interrogação e fiquei e nada de chegar a mensagem e eu pensei será que ela deixou de me amar? o que houve? esperei comecei a montar rostinhos de emoção e comecei a enviar emoticons essas carinhas com o rosto chorando carinhas chorando logo em seguida depois de um certo tempo apareceu no Brasil em português quando se quer dizer que está rindo nas redes sociais a gente coloca O-R-S ponemos O-R-S ou K-K-K-K-K ou K repetido e depois de um certo tempo ela respondeu K-K-K-K-K-K e depois de um tempo pôs um montão de K's e ela disse e disse Papito 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 só agora chegou a sua mensagem só agora chegou a sua mensagem claro que eu te amo que grande alívio eu tive que grande alívio tuve parece uma coisa assim mas para um pai e para uma mãe isto é muito forte é como Deus conosco a pior dor do coração de Deus é quando um filho rejeita e como é que nós rejeitamos Deus quando nós pecamos quando nós utilizamos mal a nossa liberdade essa é uma história que Jesus contou que vai nos ajudar a entender bem que é a história do filho pródigo que é a história do filho pródigo todos vocês sabem do que eu estou falando Lucas capítulo 15 por favor vamos abrir Lucas 15 Lucas 15 versículo 11 Lucas 15 versículo 11 você vai até o versículo 24 também lhes dixo versículo de 11 a 24 também lhes dixo um homem tinha dois filhos e o menor dixo a seu pai padre dame a parte de a evidência que lhe corresponde e o padre repartiu os milhares aos poucos dias o filho menor recogiu seus cois partiu ao país lejano e ali despilfarrou toda a sua fortuna vivendo como milhares quando o havia gastado todo sobrevino a grande escasez naquela região e o mochacho começou a passar necessidade então foi a servir a casa de um homem de aquele país que nos mandou a seus campos a cuidar cerdos para ganhar seu estômago havia comido hasta o alimento que dava aos cerdos mas não se o permitia então reflexionou e se dijo quantos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra mientras que eu aqui me muero de hambre me prenderé o caminho regresarei a casa de mi padre e me diré padre pegue contra o cielo e contra ti já não mereço chamar meu filho tuyo trátame como um de tus jornaleros se puso o caminho e se foi a casa de seu padre quando ainda estava longe seu padre o viu e profundamente conmovido saliu corriendo a seu encuentro o abraçou e o currou de besos o filho começou a dizer padre pegue contra o cielo e contra ti já não mereço chamar meu filho mas o filho disse a seus filhos traigan enseguida o melhor vestido e pónganselo pónganle também um anillo na mão e sandalias nos pés tomen o ternero gordo matenlo e celebremos um banquete de fiesta porque este encomia estava morto e voltou à vida estava perdido e o temos encontrado e começaram a fiesta esta bela história ajuda-nos a entender o amor de Deus primeiro que Deus é pai que nos ama segundo que Deus nos criou livres e Ele quis correr o risco de nos criando livres correr o risco de vir a nos perder arregar-se a perdermos mas Deus sabe que não haveria como nós respondermos a este amor que não haveria como responder a este amor se esta resposta não for uma resposta